Alô, alô! A dica ainda não chegou, porque eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês sabem a diferença dessas três palavras aqui? Alguém tem ideia? Bom, essa palavra aqui, energy, ela pode se referir à energia que você tem vital, sua energia física ou mental. Por exemplo, Ela também pode se referir a outros tipos de energia geradas, por exemplo, nuclear energy, nuclear energy, então é uma energia nuclear. Agora, essa palavra aqui, electricity, essa palavra é um tipo de energia, tá? É um tipo de energia, a type of energy, electricity, ok? Então, não vamos confundir agora, energy com electricity. Electricity é um tipo de energia. Bom, essa palavra aqui, power, power, significa, bom, ela tem vários significados, mas um deles é a habilidade de controlar pessoas e eventos, tá? Então, você pode dizer que uma pessoa tem esse poder, has the power to decide something, né? Tem o poder de decisão, ou é uma pessoa que tá no poder político, né? Então, a gente pode se referir, pode usar a palavra power para esse tipo de poder. A palavra power também pode significar força. Por exemplo, se a gente se referir à força econômica de um país, the economic power, the economic power, ou se a gente se referir a uma máquina, talvez ela não tenha força o suficiente para carregar alguma coisa. Então, ele não tem o suficiente poder para fazer algo, ok? Então, também pode ter esse significado de força. A palavra power também pode ser, aí, pode ter um significado legal. Então, por exemplo, se você tem poder ou autoridade para dizer que sim ou que não sobre alguma coisa, né? Se você fala assim, it's beyond my power. Então, tá além do que eu posso responder, além do meu poder, vamos dizer. Então, também tem, aí, um significado legal e de autoridade, uma coisa mais oficial, tá? Digamos que você esteja falando com alguma autoridade, e ele fala assim, eu não posso responder sobre isso, isso, na verdade, é com outra pessoa. A palavra power também pode significar eletricidade. Mas, Karen, você não falou que eletricidade era eletricidade. Sim. Mas também é uma palavra usada nessas situações, e você pode falar assim, por exemplo, Então, você vê, a gente precisa analisar cada um dos contextos para a gente saber exatamente qual palavra a gente vai usar. Seja energia, power, ou eletricidade. Seja energia, power, ou eletricidade. E aí E aí E aí